Pessoal, bem-vindos a mais um Masterclass. Dessa vez, nós vamos fazer o Falcão Soldado Invernal, baseado no uniforme da série. É a última cena do sexto episódio da série, quando ele realmente assume que é o Capitão América Novo. O trabalho dessa vez vai ser basicamente só aerografia com tinta automotiva e eu vou pintar as asas. Eu já pintei a base das asas em uma cor metálica de aço e vou fazer a decoração, o vermelho e o azul. Pessoal, meu nome é Bruno, eu sou responsável pela parte de prototipagem de impressão 3D aqui na Iron. E a gente vai estar conversando um pouquinho mais para poder ir explicando esse processo aí da pintura do Falcão. Então, Bruno, na verdade essa asa já foi pintada de uma cor de aço. Por cima, ela tem uma decoração em azul, azul médio e um vermelho transparente, que é o mesmo tipo de vermelho que a gente usa na pintura das armaduras do Homem de Ferro. Certo, mas aí não é só chegar jogando aerógrafo, né, Guerra? A parte mais demorada é fazer máscara. Isso. Usar aerógrafo aqui é fácil. E as máscaras eu uso fita adesiva, tipo fita crepe. Recorto de acordo com a referência. Você já tenta fazer no formato mais parecido para poder encaixar? Não. Eu corto filetes e vou delimitando a área que eu quero pintar. E protegendo as áreas que eu quero evitar que a tinta pegue. O legal também é que se fizer uma máscara bacana, né, Guerra, acaba sendo um acabamento bem bonito no final, né? Você precisa fazer menos toque. Não, precisa. Porque esse tipo de acabamento é impossível ficar legal com pincel, por exemplo. Tem que ser no aerógrafo. Não pode ter nada borrado aqui. E já é um processo que precisa ter paciência e fazer bem certinho, né? Não tem uma maneira fácil, simples de fazer isso. Principalmente por ser tinta automotiva, que não dá para usar com pincel. Só no aerógrafo. Agora você fez essas tiras, você está colando... E estou mascarando as áreas que eu quero evitar que a tinta pegue. Eu vou delimitar só o que eu vou pintar de vermelho transparente. Então, eu estou colocando os filetes de fita adesiva, mascarando em volta da área que eu quero pintar. Protegendo aonde eu não quero que a tinta pegue e delimitando a área da cor vermelha. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, Guerra, como que acontece essa escolha de ah, aqui eu vou com aerógrafo, aqui eu vou com pincel... Tem acabamentos, por exemplo, uma carroceria de uma Ferrari. Você não vai pintar nunca com pincel, você não vai conseguir nunca um bom acabamento. E no caso também o tipo de tinta. A tinta automotiva não permite usar no pincel. Porque o solvente dela é tinta, ele é muito volátil, ele gruda, fica horrível. Pincel e aerógrafo é tinta à base d'água, esmalte sintético, outros tipos de tinta. E é realmente um trabalho minucioso, não dá para fazer de outra maneira. Tem que ter paciência, cortar fita. Já existe umas fitas já filetadas que facilitam o trabalho. É meio difícil de achar. Para o pessoal que está começando também, Guerra, essas tintas elas são fáceis de ser encontradas? A maior parte das tintas automotivas são fáceis de encontrar. Em qualquer caso de material de tintas tem. Não artístico, tintas. Agora, essa tinta específica, essa transparente, ela é o que eles chamam de tinta candy. É americana, só tem lá e é importada. Essa é difícil de achar. E a pessoa não conseguiria o mesmo resultado se fizesse com uma tinta acrílica, por exemplo? Até conseguir, não, com acrílica não. Mas conseguiria com tinta vitral, por exemplo. A grande diferença é que essa marca americana tem N tons de vermelho e a vitral é mais limitada. Mas dá, dá também com tinta vitral. Bom, a gente mascara parte por parte. Por quê? Não dá para mascar a lenteira. Além da gente poder se perder, você pinta um pedaço, esquece, coloca a mão. Então, eu vou por partes, pinto, tiro a máscara e vou para outra parte. É um trabalho bem minucioso para conseguir um acabamento legal. Que é bem como a gente faz aqui na Iron. Pronto, pessoal. Eu mascarei só uma parte de acordo com a referência. Como são vários detalhes em vermelho e em azul, eu preferi parte em setores diferentes para não me perder e não acabar colocando a mão e borrando a tinta que não secou ainda. Agora vamos pintar esses detalhes em vermelho. Essa tinta candy que você comentou, Guerra, ela é diluída em quê? Ela é diluída em thinner, mas na verdade ela já vem pronta para uso. Essa aqui já vem pronta para uso. E se o pessoal quisesse usar aquela vitral que você comentou? Mas para limpar o aerógrafo é thinner, é automotiva. Toda tinta automotiva é a base de thinner. Não, mais ou menos, já existe tinta automotiva à base de água. Vou ligar o compressor. E aí até para usar o aerógrafo tem um jeito específico, né, Guerra? Passadas rápidas e tudo mais? Não, nesse caso, passadas rápidas é mais que um spray. O aerógrafo, a questão do aerógrafo é uma combinação de diluição, a distância do aerógrafo para a peça que você está pintando e pressão. Tentar manter o aerógrafo sempre o mais perpendicular possível da área que você vai pintar. Se você começar a inclinar, a tendência é vazar até da área que você mascarou. A gente consegue ver que ele já preenche bem, né, Guerra? Essa tinta eu dou uma demão para ver como fica e deixar ela secar um pouco. Porque quanto mais demãos eu vou dando, ela vai sobrepondo e vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais escura. E não é bem o que eu quero. Eu quero que apareça o tom metálico do fundo para ela ficar metálica. Entendi. Se eu cobrir vai ficar só vermelho, vai perder o efeito metálico. Entendi. É isso aqui. A gente realmente gasta mais tempo na preparação fazendo as máscaras do que pintando. E pode já tirar as máscaras na sequência. Mas é legal até a gente mostrar para o pessoal, né, Guerra? Assim que a gente tirar a máscara vai dar para ter uma noção do que você comentou do acabamento, né? Exatamente. O formato vai ficar certinho e tudo mais. Por que foi mascarado? Por que eu reservei as áreas em volta? E é interessante saber também que existem vários tipos de máscara. Essa, no caso, é uma fita adesiva. Mas existe máscara líquida, existe uma máscara flexível. Para cada caso a gente usa uma máscara diferente. E é isso. Agora eu vou para um outro setor. E é a mesma ideia, né? Mesma ideia. Só que agora eu vou pintar uma parte azul. Para vocês verem. É um tipo de tinta diferente. Ela já é fosca, bem fechada, não é metálica. Eu só usei essa transparente para ela ficar vermelho metálico. O azul não é metálico. E, Guerra, tem alguma sequência que você segue? Eu vou primeiro nos pequenos, depois eu vou nas partes grandes ou não? Nesse caso, não. Normalmente, eu faria tudo que é vermelho primeiro. Certo. Já aproveita, né? Um dia de trabalho, eu já faria todo vermelho. Deixaria secar umas duas horas. Aí tiraria toda a máscara e aí faria o azul. Essa tinta para secar 100% demora quanto tempo, Guerra? Umas duas horas. Depende muito do dia. Entendi. Se for um dia bem quente, ela seca até rápido demais. Ô, louco. Legal. Bom, pessoal, agora, para variar um pouco, eu vou fazer uma parte azul. Para isso, eu vou ter que limpar o aerógrafo, tirar a tinta vermelha e limpar o aerógrafo para não misturar as cores, tá? Isso dá um trabalhinho, mas tem que ser feito. Bom, pessoal, eu gastei um tempinho a mais aqui e mascarei uma área maior. Que toda essa região é azul. E não é um azul transparente como o vermelho. Uma cor mais fosca. Também automotiva. Já não é mais o candy, né, Guerra? Oi? Não é mais o candy que você estava usando? Não, não. É uma tinta que eu tive que preparar porque é uma cor que não tem pronta. Então eu misturei até chegar nesse tom de azul. Entendi. E tem um barulhinho aí no pote? É, dentro do vidro. Como as tintas têm muito pigmento e esse pigmento decanta e fica lá no fundo. Essas são umas esferinhas de vidro que ajudam a misturar a tinta mais rápido. Entendi. Essa tinta que você preparou, ela foi diluída em que, Guerra? Tinner. Eu tomo Tinner. Sempre Tinner. O princípio é o mesmo. Sempre mantendo a mesma distância. Aerógrafo sempre em movimento. Pra ele não acumular num ponto só. R Pool. Então eu vou pegar um ar. Tá lá. Agora vamos pegar o ar. Isso aqui certo ó. Mas tô com isso aqui ó. Pronto, vamos dizer o nosso mar. não esquecer de pintar todos os ângulos como ele tem muito detalhe e alturas diferentes sempre pintar todos os ângulos para não faltar nada e conferir antes de tirar a máscara que dá trabalho então você não vai querer refazer uma outra pergunta se tem várias áreas vermelhas e azuis por que a asa foi toda pintada de uma cor metálica antes de um prata porque normalmente a gente sempre pinta a cor predominante primeiro no caso é o prata pronto, agora vamos tirar a máscara para ver como ficou essa tinta que você fez ela tem o mesmo tempo de secagem da outra guerra? ou não? mais ou menos a candy demora um pouquinho mais para secar mas mais uma vez como eu te falei depende do dia da temperatura do dia se é muito quente seca mais rápido rápido demais e dá para perceber que você faz tudo usando a pinça para tomar esse cuidado extra é porque eu não tenho unha então às vezes é difícil você ficar retirando a fita de filetes tão pequenos eu acostumei a usar pinça vai ficar assim e eventualmente até acontece de ter algum retoque ou um pedacinho que falha mas com o pincel dá para retocar essa é uma parte da pintura tem vários outros pedaços azul não azul tem alguns detalhes aqui o que eu vou fazer agora vamos lá pessoal mais uma parte da máscara feita demorou um pouquinho mas vamos lá vamos pintar também o azul essa é a mesma cor que você usou para a parte de cima mesma cor para continuar o azul legal a máscara inteira a asa inteira só tem prata vermelho e azul não tem nenhuma outra cor feito agora vamos tirar a máscara para ver o resultado vamos lá Tem mais alguma etapa a guerra depois dessa daí? Muitas. O problema é que a questão desse lado, azul é só isso. Certo. Falta mais vermelho e depois tem o lado de trás. Ah, sim. Depois tem a outra. Bom, pessoal, essa é a última etapa da pintura de um lado da asa. Como os outros três lados de uma asa e a asa inteira são a mesma coisa, mesmo processo, tá? Azul, vermelho, máscara, não tem como fugir disso. Só vou finalizar esse lado totalmente. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Mas é isso aí. Vamos tirar a máscara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. 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 Agora vou colocar outro tom. Está mais escuro agora. Vamos tentar conseguir o efeito de um rio. De cidade, à noite. Não pode ser muito azulado, muito translúcido, muito piscina. Aqui eu vou trabalhar mais na base agora, para não correr o risco de escurecer demais. Eu quero que seja transparente, translúcido. E mesmo na base, eu vou começar a escurecer mais o baixo relevo, as partes mais profundas. E tentando dar uma direção, manter a direção da escultura. E seguindo aquela lógica que você falou no começo, né? Quanto mais você for passando, mais escuro vai ficando. Isso, exatamente. Então, eu vou começar a escurecer mais o mesmo. Vamos lá. O legal é que já começa a dar para perceber bem o volume quando você joga esse segundo tom aí. Exatamente essa função da pintura é realçar os volumes da escultura, e essa é uma regra que não tem como fugir, se a escultura for ótima, já é 50% do caminho, a pintura fica bem mais fácil, o difícil é quando a escultura é ruim e você tem que fazer uma pintura boa, é muito complicado, é difícil salvar uma má escultura com pintura, é bem difícil, até dá, mas é difícil. Já o contrário é fácil, se a escultura for ótima, pintura é fácil. No caso, quando você estava pintando a asa, você limpou o aerógrafo entre um tom de tinta e outra. Nesse caso não precisaria. Aqui como todos os tons são verdes e eu só estou subindo, só estou deixando cada vidro mais escuro, posso até misturar eles. Entendi. Só faria uma limpeza na aerógrafo se fosse um tipo de tinta diferente. Entendi. Ou cores. Se eu fosse mudar para um vermelho, por exemplo, eu mudaria. E é legal ver como esse sombreado que você vai colocando vai realçando o movimento das ondas, da água ali. Essa parte é divertida. Você pode criar, você pode ficar horas aqui. Como você falou, quanto mais tons for colocando, mais vai ficar legal. Quanto maior a escala, mais você pode brincar com essa questão de tons. Variação de tons. Quando as áreas são muito pequenas, aí fica difícil, fica limitado. Mas numa área grande você pode usar N tons de verde. Essa peça que a gente está pintando é uma 1.10, né? Qual que é a diferença principal de você pintar, já que você estava falando sobre escala, uma 1.10 quanto, por exemplo, o Batman que você comentou do 1.3? Qual que é a principal diferença, assim? A quantidade de tons. Você pode trabalhar muito mais uma figura maior. Certo. Você pode, por exemplo, o mínimo que você tem que ter é a cor básica, luz e sombra. O mínimo. Já entre isso, quanto maior a área, mais subtons você pode colocar. Numa figura pequena, 1.35 por exemplo, às vezes você tem uma área de 2 milímetros. Não dá para você brincar muito, né? É claro e escuro. Já numa figura 1 para 3, quando você tem ali 10 centímetros, você tem a obrigação de fazer um degradê legal. Até para fazer o que você falou, né? Valorizar a escultura. Porque aí é a parte divertida da história. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, após alguns minutos de aplicação, dei várias demãos em tons diferentes de verde, cada vez mais escuros, mas sabendo a hora de parar, para não passar do ponto e não ficar escuro demais. A gente pode se empolgar e acabar perdendo o trabalho. Então, eu fiz esses efeitos de verde. O próximo efeito agora é só um arremate com espuma. Fazer um pouco de espuma na borda dos splashes. Para essa aplicação da espuma, você vai fazer como, Guerra? Esse eu vou usar uma tinta da Valerro, que já é um tom próximo. Porque eu não uso o branco muito puro, não. Porque se você reparar em espuma do mar ou até de água de rio, é um branco meio sujo, amarelado, até cinzentado. Então, eu uso esse white gray da Valerro. E aí vai com o pincel ou com a aeróbora? Não, com espuma. Nenhum dos dois. Até pode ser com o aerógrafo, desculpa, com o pincel e batendo assim, mas com a espuma fica mais legal. Espuma para fazer espuma. Sem trogadinha. Vamos lá. Deixa até legal você comentar um pouquinho desse processo, Guerra, que a gente viu você diluindo para o aerógrafo, né? Isso. Agora você colocou ali... Praticamente um diluindo. Ah, tá. Já a tinta bem mais densa, né? Um pouquinho de água, é, tem. A extensão fica muito transparente também. Entendi. É uma espuma, um retalho, um pedaço bem irregular de espuma. Não precisa ser nada muito certinho. Tem que ser irregular, né? Coloco um pouco, tiro o excesso e vou fazendo uns testes. Vou vendo... Bem de leve, né? Bem de leve. Ah, ele já marca legal. Já, né? Então, por isso tem que tomar cuidado. Se bem que como é a base d'água e a tinta verde baixo é água rasta, se você não gostar, dá para lavar e tirar. Sim. Tudo tem jeito. Você tem como acertar, né? De novo. Na verdade, sempre tem, né? Você conhecendo os materiais que você está usando, você fica mais seguro para consertar eventuais erros. E você comentou também que você pintava por hobby, né? Você chegou a participar de... Ah, sim. Eu sempre pintei por hobby, mas a gente levava a sério, sabe? É, então tem concurso também, né? Eu e o grupo que a gente se reunia para discutir, para praticar juntos, tem... A gente participava de vários eventos, né? Até pelo mundo. Existem convenções e concursos de pintura de figura pelo mundo todo, principalmente na Europa. Os espanhóis, os ingleses, os caras são muito bons de pintura de figura. Eu fui nos Estados Unidos, eu participei três vezes. Ganhou? Ah, na terceira ganhei. Oh, ai sim. Campeão mundial, mas faz tempo, 1997. Que legal. Columbus, Ohio. É uma experiência legal você conhecer. Alguns caras que você só vê em revistas. E o tema era militar, cara? Todo, qualquer tema. Legal. É, figuras geral, qualquer escala, inclusive figuras feitas à mão. Nossa, que legal. A competição tem figuras compradas prontas ou modeladas pela pessoa mesmo. Aham. São categorias diferentes. E esses processos que você foi mostrando para a gente, você também aplicou nessa questão que você falou aí, que você acabou ganhando. Essa parte do aerógrafo, essa parte de pincel, tudo. Ah, não. Essas figuras, porque eu participei numa escala menor. A escala era 1 para 32, a figura tem 5 centímetros, 0,4. Nossa. Não dá para usar aerógrafo. Até dá, mas é meio que insano. Aí, tudo pincel mesmo. E a maior parte das tintas, na época, eu usava tinta óleo. Eu usei bastante tinta, a base d'água para a base, mas os efeitos eram tudo feitos com tinta óleo de quadro mesmo. Que legal. É aquilo que eu comentei com você. As latitudes de trabalho, é tipo 1 milímetro, 2 milímetros. Nesses 2 milímetros, você tem que fazer o degradê. Então, é bem complicado. Não dá para usar aerógrafo não. E geralmente figuras militares, figuras de época, né? Samurais, Highlanders, Celtics. E nesse tipo de figura, é legal também a história que envolve. Porque para fazer a figura, para pintar direito, a gente não chutava nenhuma cor, não. As roupas que um celta usava no século 4, antes de Cristo. Uma coisa bem antiga mesmo. baseada em escravações arqueológicas, em achado, né? É legal. Essa parte é divertida também. É o curto. Essa busca por referências, né? Isso é uma parte muito importante do processo aqui na Iron também, né? A gente tenta sempre ser o mais fiel possível. Cara, eu não consigo chutar. Eu tenho dificuldade em fazer uma figura conhecida sem referência. Mas é legal até a gente mostrando esse processo, que o pessoal tende muito, quem está começando, a jogar uma cor só e esperar que já faça todo milagre. São várias camadas. E a graça justamente é essa. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, né? No caso, por hobby, pô, quanto mais tempo demorar, melhor, né? Lógico. Mas você está se divertindo. No caso do trabalho, não. Aí você tem entrebrazo. Tem deadline. É. Que legal. Dá pra ver bem como conforme ela vai secando, né? Ela vai já marcando bem legal. Essa diferença bem sutil do branco acinzentado para um branco puro. Se fosse um branco puro, ia marcar muito. Depois que seca, ele fica mais sutil. Um. Tchau. 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 Ah, eu acho que é isso. Para essa figura eu não faria muito mais que isso, não. Porque afinal de contas é um rio, não é mar. O mar geralmente faz, a água de mar faz mais espuma. Eu acho que assim está bom. É parte importante do processo. A base é mais um elemento da figura. Ele não pode chamar mais atenção que a própria figura. Exatamente. E eu acho legal também que você bate bastante nessa técnica. Tem que saber a hora de parar para não ficar demais. Para não exagerar, é. Exato. Mas é isso mesmo. Uma coisa que eu queria lembrar, por exemplo, essa pintura da asa é a mesma do escudo. Tanto o prata, metálico que já está, o vermelho é o mesmo, o azul também. E o processo é o mesmo. É o mesmo. Mascarar, pintar, tirar a máscara, refazer. Por aí vai. É isso mesmo, pessoal. Por enquanto é isso. Ainda tem bastante trabalho nas outras partes das asas e o corpo todo. Mas um vídeo é pouco, né? E aí O legal é que a asa vai encaixar daqui e vai esbarrando na água. É isso aí, é isso aí. É? Nossa, é bonita. Puta figura legal. Cuidado que tá acabando o seu espaço ali de espuma. Não, quase que... Não, é, né? É, tá bem natural. Tá bem fazendo a curva, né? Detalhe bacana, o escudo vai nas costas dele. Coisa que na outra, um pra quatro, a gente não teve esse detalhe, ele tava segurando. O escudo vai aqui. Nossa, mais uma que vai vender bem. Vai esgotar rapidinho. Tanto façam suas reservas. Cara, que peça linda. Falta só as mãos, né? Tá na frente aí dele Então pessoal, o processo de pintura basicamente é esse Só a roupa vai diferir pelo seguinte As cores são bem parecidas, mas é fosco Como é roupa, é tecido, vai ser bem fosco O acabamento da asa é o mesmo da bota dele Toda a parte metálica vai ser assim Incluindo o escudo que vai nas costas dele Agora, vejam ele finalizado Trabalho pronto com o Marcelo no ensaio Ele vai apresentar pra vocês E aí 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 Amém.